Nós vamos falar com a Simone Oliveira, que chega trazendo as informações aqui da região centro-oeste e sul de Minas. Olá Simone, bom dia! Bom dia Edgar, bom dia Paulo, bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem nesta segunda-feira. Começo o giro de notícias pela região sul de Minas. Em Lavras, a polícia militar foi até a casa de um homem de 32 anos cumprir dois mandados de prisão. Ele é suspeito de estar envolvido em vários crimes na cidade. Quando os militares chegaram, viram o homem fugindo. Para tentar contê-lo, os policiais dispararam tiros de borracha. O suspeito atirou de volta e aí os policiais passaram a usar arma de fogo. Ele e um policial acabaram sendo atingidos. Eles foram socorridos para o hospital e passam bem. O suspeito foi preso. Em Poços de Caldas, um homem foi agredido a marteladas. O suspeito das agressões é um motorista do transporte público da cidade. Câmeras de segurança e outros passageiros registraram as agressões. Pelas imagens, é possível ver que o motorista e um homem discutem. O motorista, com o martelo de madeira nas mãos, dá pelo menos cinco marteladas na vítima. De acordo com o boletim de ocorrência, o homem havia tentado entrar no ônibus quando o veículo estava parado em um semáforo. Por ser contra as normas de segurança, o motorista não permitiu a entrada. O homem conseguiu pegar o ônibus no ponto adiante. Ele entrou no veículo e começou a discutir com o motorista. Logo depois, as agressões aconteceram. O homem sofreu dois cortes na cabeça e foi socorrido com suspeita de traumatismo crâniano. Já o motorista foi encaminhado para a delegacia para prestar esclarecimentos. Em boa esperança, a polícia civil investiga crimes de roubo e furto que um grupo estaria praticando usando o uniforme da corporação. Segundo as investigações, o grupo criminoso cometeu furto e roubo, até mesmo com ações de violência. Por se passarem por policiais, eles conseguiam a confiança das vítimas. Quando o grupo conseguia entrar nos imóveis, eles reviravam o espaço em busca de itens de valores. Em um dos crimes, foram levados R$ 80 mil em espécie e folhas de cheques. As investigações apontaram movimentações desses cheques em uma cidade do estado de São Paulo. Com isso, os policiais conseguiram chegar até um dos envolvidos que foi preso e encaminhado para o presídio de boa esperança. Cinco pessoas envolvidas neste grupo já foram identificadas. As investigações continuam. Em Itapecerica, no centro-oeste de Minas, um caminhão que transportava leite e derivados tombou em uma avenida da cidade. Após o acidente, moradores tentaram saquear a carga e a polícia militar precisou intervir até a transferência dos produtos para outro caminhão. Ninguém foi preso. O caminhoneiro contou que perdeu o controle do veículo após uma falha mecânica. Ele sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU. Me despeço por hoje, desejando a todos uma excelente semana. Simone Oliveira, para o Jornal da Onda.